Um dia, o poeta me falou que vida louca é quem estuda. Então eu resolvi mudar. Eu resolvi que a faculdade de psicologia eu iria cursar. Só que a minha família não tinha grana pra pagar. Então o tempo perdido na escola eu teria que recuperar. E tipo a poesia de Sérgio Vaz, meus caminhos eu só queria redirecionar. E naquela época, vários me disseram pra parar de falar merda e trabalhar. Outros me disseram até pra eu pedir diploma pro meu pré-vestibular. Eles falavam que na faculdade eu não ia ingressar. Só que tudo que eles falavam só servia pra me motivar. Porque eu sabia que era questão de tempo pro meu objetivo eu concretizar. Eu varei várias madrugadas, escutei várias piadas, larguei os espaços que frequentava. Até o futebol que eu tanto amava. Somente ao trampo e ao estudo eu diariamente me dedicava. Em casa pela manhã eu estudava, à tarde eu trampava, à noite pro pré-vestibular eu voltava. Mas mesmo com tanto esforço, sempre tinha um bico, um pela saco que na minha caminhada debochava. E eu confesso que eu me desmotivava, a cabeça eu baixava. Mas aí à noite, bem tarde, quando em casa eu chegava, a minha mãe sorria, me olhava e depois ela falava, o tão orgulhoso que de mim ela estava. E quando a gente menos esperava, eu pude compartilhar com ela a alegria que no meu peito naquele momento pulsava. Eu enfim honrei quem em mim desde o início da caminhada acreditava. Mas eu nem cobrei quem desacreditava. Mas aí eles se fuderam de achar que eu não me graduava. E em realidade o meu sonho eu não transformava. Eu vi à luz.